Paloma Paloma Entrada aqui Ensinando o pai a colocar a roupa no bebê Gravando Marinho Marinho Chega Marinho 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 Obrigado. O pai tentando aprender a colocar a roupa. O pai tentando aprender a colocar a roupa. O pai tentando aprender a colocar a roupa. O pai tentando aprender a colocar a roupa.